Vamos tentar a sorte, hein? Tentar a última vez aqui Eu preciso de dinheiro pra fazer os próximos vídeos Puta que pariu, moleque! Valeu, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bom, seguinte, depois dessa delícia Nada melhor que abrir umas caixinhas Gastar dinheiro Então, sem muita enrolação, queria só pedir pra você deixar o like aí no vídeo Se inscrever no nosso for novo Queria falar também que o link desse site tá aí na descrição Tem o meu código IGUBMX Tá aparecendo aí na tela, tudo minúsculo, tá? Você usando o meu código, você tem... Você pode ganhar 50 centavos em dólar lá Pra você abrir uma caixinha, pode ser uma caixinha De 50 centavos, eu não sei se ganha 50 centavos ou um dólar, um dos dois deve ganhar, beleza? E eu criei também uma caixa, tem um link da minha caixa Tá na descrição aí, junto com o link do site Os dois é o link do site, né? Mas o link da minha caixa, ele leva direto pra minha caixa Se você quiser abrir ela lá também Bola lá que tem muita coisa maneira, beleza? Então vambora brincar aqui no site Vamos ver se a gente profita ou se a gente Se ferra, bora lá! Vamos começar a abrir uma caixinha, ó, eu tenho 418 dólares pra gastar Nessas brincadeiras aqui, beleza? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou começar a abrir uma caixa baratinha Só pra brincar, só pra gente começar o dia Tem a Albi, tem a K47 e outra faca A Bayonet A Bayoneta, vamos dizer assim Bom, vamos lá, né? Esse bagulho faz barulhinho, né? Ele é um pouco atrasado, mas... Vamos usar o headset É pra escutar o barulhinho Open case Open caixa Ou sei lá o que quer dizer essa porra Ó, o áudio é um pouco atrasado, quer ver? Aí, é só no finalzinho que faz barulho Já não ganhamos porra nenhuma Olha, mas foi quase na faquita, hein? Perdemos um centavo Vambora, que a gente tá perdendo pouca coisa Vamos tentar novamente Vamos guardar esses skins Tipo, você tem a opção de vender E você tem a opção Abriu da caixa Que você guarda ela pra você Aí, mais pra frente A gente vai usar uma parada Que é o Upgrade Ele te dá mais uma chance de ganhar, beleza? Vambora tentar Vamos tentar, né? Talvez... Aqui eu ganhei Três centavos com essa skin Mas no Upgrade lá Eu posso ganhar um dólar com ela, entendeu? É um exemplo, tá? Então vamos deixar ela aqui Depois eu vou usar ela Não vou vender Vamos abrir de novo Pra ver se a gente tem outra sorte Nossa, velho É complicado, mano É complicado Eu vou tentar outra caixa Vamos abrir uma caixa mais carinha Só pra, né? Tentar uma sorte maior Igual eu falei Você pode não ter sorte aqui Abrindo a caixa Mas no Upgrade Você pode ter sorte Ó, você ganhando os seus 50 centavos Dá pra você abrir Os seus 50 centavos Com o meu código, tá? Usa meu código Igor BMX Aparece na tela novamente Minúsculo, tudo minúsculo Você pode abrir essa caixa aqui, ó Então, usa meu código Você pode abrir uma caixinha de graça Beleza? Aqui tem outra caixinha de 11 centavos aqui, ó Dá pra tu abrir também Com 50 centavos em dólar Beleza Vamos embora lá Abrir outra caixinha, né? Uma caixinha mais cara dessa vez 11 dólares aqui Só pra tentar Vamos tentar a sorte, né? Que aqui deve ser a sorte maior O Pay Case Só vai, filhão Provavelmente é o que ia vir, né? A K47 Que é o que eu já tava pensando Não foi bom Pode ser melhor Não foi bom Eu já não vou abrir essa caixa de novo Porque eu sei que vai vir essa porra de novo Eu vou abrir outra Mas eu vou guardar essa K47 aqui, né? De um do além Que a gente pode tentar Trocar ela no Upgrade lá depois Então vamos embora guardando aí Eu vou abrir uma caixa mais cara, mano Você olha o grande Porque eu tenho dinheiro pra gastar Eu sou rica Mas não tão rica pra gastar 32 numa caixa Calma aí, pera aí Nossa, essa é de 159, mano Você tá maluco, bicho Imagina pra uma porra dessa, tio Deixa eu ver essa de 12 aqui Olha, moleque Tem coisa boa aqui, hein? Você imaginou bem Uma Alpe dessa aqui? Hã? A Dragoloi? Ai, a Dragoloi! Você é mais de louco, zão? Meu Deus do céu Eu vou gritar aqui, mano Você é louco, tio Puta que pariu É, não foi coisa boa, né? Mas vamos guardar ela aqui Que depois a gente vai trocar lá no Upgrade Beleza? Bora lá, bora lá Vou tentar mais uma vez Vai que vem a Alpe, né? A Dragoloi, né? Tem uma faquinha, né? Não Só vai vir essa merda Essa M4 Bora lá, então Mais uma vez Última tentativa Mano, eu achei que ia vir a Dragoloi Eu já fiquei doido aqui, tá ligado? Não, não, não Foi muito perto Foi muito perto Vambora Mais uma Eu sou persistente, jovem Tô persistente Não vai vir a Dragoloi Vai vir a M4 de novo A gente ganha A gente perde É assim que vai A gente vai ganhar lá no Upgrade Eu tenho certeza que a gente vai ganhar alguma coisa Alguma coisa de boa A gente ganha naquela bagaça lá Ah, chega Chega Não, M4 não M4 não Deixa eu só ver lá no meu inventário Se tá indo tudo pra lá M4, M4 Tá tudo aqui 7 dolinho Tem a Alpe que eu acabei de ganhar Uh, tá tudo aqui Daqui a pouco a gente vai trocar lá no Upgrade Eu vou tentar abrir só mais uma caixa E vamos pro Upgrade Pra mostrar pra vocês como é que funciona Beleza? Inclusive, queria falar O link tá na descrição aí E o link da minha caixa também E o meu código tá na descrição E na tela pra vocês aí, beleza? Então cola lá A última caixinha que eu vou abrir aqui Depois a gente vai pros Upgrades Pra ver se a gente consegue tirar alguma coisa de bom Vou abrir essa caixinha aqui Porque tem a cara de um veado na caixa Só vai Eu vou tentar só mais uma vez, mano Moleque, moleque Não tá dando, não tá dando bom não Mas é o que eu falei Aqui nas caixinhas você pode não dar sorte Mas a gente pode dar sorte no Upgrade Beleza? Vambora lá então Nos Upgrades Que são aqui, ó Tá vendo aqui? Aqui as caixinhas que a gente tá abrindo Beleza? Minha caixinha tá por aqui nesse meio No meio de um monte de caixa Mas pra ficar mais fácil pra vocês verem Eu vou deixar o link dela na descrição aí Upgrade Aqui acima, ó Aqui em cima da pesquisa Vamos lá Como é que funciona essa bagaça aqui, né? Você pode usar o seu inventário Que tá aqui embaixo Que são as armas que eu ganhei aqui agora há pouco Vambora colocar aqui, ó Eu vou selecionar aqui Não sei como é que é que funciona Essa parte aqui de selecionar, mano Tá tudo em grega aqui pra mim Tá, tá Ali é pra me colocar as armas Eu acho que é pra colocar as armas aqui em cima Pra você tirar as caronas, entendeu? Eu posso colocar essa arma que eu ganhei, né? Que eu coloquei aqui É só clicar nela Que ela vai pra cá pra cima Se você quiser colocar outra arma Você clica que ela vai aqui pra cima Beleza? Você clica nela de novo Que eu vou colocar essa daqui Não, vou tentar as mais baratinhas primeiro Cadê as que eu ganhei de 1 dólar Vamos tentar trocar ela por essa AK Que vale 1 dólar Beleza? Vamos fazer um teste primeiro Aqui tem como você brincar de teste, né? Você pode fazer um teste Pra ver se você ia ganhar ou perder Ó Eu ia ganhar Se eu tivesse apertado no upgrade ali Que tem chance de 5% Então a gente pode trocar 57 centavos Por 1 dólar 2 dólares 1 dólar e 99 é 2 dólares Ah, moleque Então vambora tentar aqui O real Tem como você testar Pra você ver se você ia ganhar Tem como você ir no real aqui Pra você ganhar de verdade Beleza? Então Sorte, né? Perdemos Se eu tivesse de primeira Eu ia ganhar Perdemos a AK 47 Então ela foi embora Foi por ralo Então vambora lá De novo nessa casinha aqui Essa daqui de 3 centavos Vamos tentar trocar ela Por uma coisa mais Mais em conta aqui Beleza? Vamos tentar achar A sorte, mano Vou colocar essa cara de 12 dólares E vou colocar a porcentagem Use balance Eu vou usar 60% Eu vou gastar 8 dólares Bora lá então Tentar trocar 8 dolinhos Que é o que eu tô gastando Meu dinheiro aqui em cima Por uma K de 12,48 Vambora lá então Eu vou de primeira Eu não vou apertar teste não Então lá Vambora tentar a sorte Vambora Vou tentar mais uma vez Aí caralho É disso que eu tô falando Porra Puta que pariu Ixi Agora chegamos a uma parte Que eu não entendo Amor Chega aqui se der Lê esse negócio pra mim Rapidinho aqui O que que tá escrito aqui Aqui é View item inventário Back to upgrade E esse céu aqui Que que é isso? Vender Obrigado meu Aí quando a gente não sabe inglês A gente chama a namorada Que sabe Tá ligado né Você é burro cara Que loucura Então tá Aqui é pra mim vender Aqui é pra mim poder ver o item no meu inventário Que é essa K de 12 dolinhos Porra Profitamos moleque Aí Demorou 8 dolinhos pra ganhar 12 Eu vou vender Porque aí a gente pode ficar com mais dinheiro Entendeu Bora lá vender então É nosso dinheirinho e vai subir Olha lá Subiu moleque Subiu bonito demais Cusão Vai segurando É assim que a gente profita nessa bagaça Vamos trocar um item mais caro Qual item mais caro eu vou ter aqui Essa Alpe né Vamos tentar trocar a Alpe aqui Vamos tentar trocar Alpe que vale 12 dolinhos Nessa AK de 22 dolinhos Vou fazer o teste só pra ver mano Mas eu tô com medo de fazer o teste Porque o teste sempre vem de primeira Vamos lá ver se vai errar Tomara que dê Profitou velho Não deu erro Eu ia perder se eu clicasse Vou tentar fazer outro teste Tem como você fazer esse teste de graça Porra Pera aí Puta que pariu Se eu clicasse essa porra mano Tá de brincadeira comigo Não tá Eu vou no re Nossa eu vou clicar no teste só mais uma vez Só pra me ter agonia mesmo É eu ia perder Vamos trolar o site Vamos trolar o site Vou testar de novo Vai dar er Quer ver Não Tá de sacanagem Que é sim Não Pera aí Tá Vamos embora de verdade agora Vamos ver se a gente trola o site Filha da puta Desgraçado Ah moleque Tá de brincadeira comigo Não tá Que minha Alpe foi embora Miseras Vou tentar trocar por uma AK47 De 14,50 Eu vou tentar a última vez aqui Porque eu ainda tenho mais 3 vídeos pra fazer Mas vocês entenderam né Como é que funciona o site Isso aqui vicia mano Isso aqui vicia Cuidado Não vá viciar nessa bagaça mano Seu dinheiro vai todo embora Eu vou ter que guardar pro próximo vídeo Vai ter mais um vídeo Então deixa o like aí E se inscreve no canal Essa aqui vai ser a última que eu vou tentar Vamos tentar a sorte hein Vou tentar a última vez aqui Puta que pariu Puta que pariu moleque Nossa Disse que eu tô falando Puta merda Até fiquei bugado aqui agora Eu vou guardar essa Mano Céu Não 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 Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Eu quero que o dinheirinho lá sobe Olha o dinheiro subindo Vendi 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 Vamos tentar mais um Então já que a gente profitou Vamos tentar mais um Né mano Eu não consigo Oxe Nessa M4 aqui Essa M4 tem uma pintura maneira Né mano Vocês querem a maneira da M4 Eu vou de primeira Viado Isso vicia véi Isso vicia Vocês tomam cuidado com essa porra Vai É disso que eu tô falando caralho Porra Puta merda véi Nossa senhora Nossa véi É isso É isso É isso Porra Trocamos conta Trocamos 7 dólares em 25 dólares véi Você tem noção o que que é isso Nossa véi Esse negócio do upgrade é muito massa Isso vicia Eu vou parar Nossa Eu vou guardar isso pra mim E aí Eu guardo ou vendo Eu não sei mano Eu vou guardar Ah foda Isso eu vou vender Eu vou vender Depois eu abro mais caixa aqui E a gente ganha alguma coisa melhor Ah não véi Não O site é muito bom Funciona Nossa véi Pra finalizar Vamos tentar um bagulho com o dinheiro aqui Beleza Depois a gente recupera Vou usar a balança aqui Vou botar 66 60% Mano Isso aqui é pra finalizar véi 60% Vou gastar 30 dólares 30 dólares mano Pra ganhar 48 30 dólares pra ganhar 48 Vambora tentar Vambora Cara é disso que eu tô falando Mané Cê é louco tio Eu vou ficar rico nesse site E você também vai ficar rico Eu vou finalizar por aqui Não 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 Chega É muita sorte Pra uma pessoa só véi Puta merda É muita sorte Cê é louco Eu já vou pra 400 dólares Eu tava com 300 e pouco Cê é louco Eu tava com 310 Tava quase indo pra 200 Nossa senhora Então ó Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de visitar o site Pois é Saiba o rico Rico não Gastamos um pouquinho Mas tipo Se eu tivesse começado rápido E ido lá pros upgrades Eu ia ganhar Nossa Eu ia ganhar dinheiro demais I ia ganhar muito dinheiro mano E não ia perder nada Então O link tá na descrição Cola lá Com 50 centavos que você vai ganhar Com o meu código 50 ou 1 dólar Eu não sei cara Eu fico perdido Você pode já abrir aquela caixa de 4 centavos E ir pro upgrade E já tentar a sorte Entendeu Só não tenta trocar por coisa cara Entendeu Que aí você não vai ter Faz o teste primeiro Depois tenta Depois faz o teste E tenta E vai tentando Até você ganhar mano Você pode ganhar de primeira também Meu Deus do céu Caralho Ganhei de primeira as coisas É nóis Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o likeão Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou O próximo vídeo talvez é de CS Tá Vamos voltar com CS E pôr BG aqui em massa O Rainbow Six vai ficar um pouco pra trás É mentira Falou